você por dentro do que acontece no mundo e na região. Vem aí no próximo dia vinte e cinco RBV Notícias, jornalismo com credibilidade, sete rádios unidas com o melhor conteúdo de notícias da região, transmissão em vídeo pelas plataformas digitais, ao vivo de segunda sábado, do meio dia a uma da tarde. Acompanhe aqui nesta emissora RBV Notícias, informação trezentos e sessenta graus.